Oi gente, tudo bem? Hoje vamos mostrar para vocês a Dracena Tricolor. Vamos mostrar o passo a passo do plantio aqui no nosso jardim. Agora que a gente vai começar a mexer aqui no jardim, porque quem acompanha a gente sabe que a gente estava em reforma e a gente não estava cuidando muito do jardim. E agora a gente vai começar a mexer, temos várias ideias aqui e hoje a gente vai mostrar para vocês a Dracena Tricolor. Dracena Tricolor O Léo fez a cova aqui para a gente fazer o plantio, tirou a grama que tinha em cima, já separamos aqui porque a gente pode utilizar. Igual a gente utilizou aqui nesse pedacinho que foi tirado para fazer o encanamento. Como ele plantou as outras, a gente tirou e replantou aqui a grama. E agora ele está colocando o separador de grama. O separador de grama é bom até para a manutenção do jardim, quando ele for fazer o corte da grama, não prejudicar a planta, não bater na planta, que ela vai dar um espaço. E a grama também não invadir ali a parte da planta. E também fica um acabamento melhor, igual a gente fez aqui. Como aqui colocamos as cascas de pinos, poderia ser as pedrinhas brancas, que também ia ficar legal. Mas a gente opinou por colocar a casca de pinos, porque aqui nessa passagem já tem as pedrinhas brancas. Então a gente colocou as cascas. Agora o Léo está colocando aqui a manta de bedim. É bom colocar também, ainda mais se você for colocar pedrinhas brancas. Por exemplo, aqui que não tem, a pedrinha fica toda suja aqui, a gente vai ter que refazer esse pedaço aqui, até porque eles mexeram. Então, se você for colocar pedrinhas brancas, é melhor colocar a manta de bedim para proteger. E a gente vai colocar a casca de pinos. E a gente vai colocar a casca de pinos. E olha só como ficou as nossas dracenas que a gente plantou aqui. Uma dica para quem não tem tempo de cuidar das plantas, essa dracena tricolor é uma ótima opção, porque ela não precisa de tantos cuidados. Apesar de ser uma planta de meia sombra, ela se desenvolve muito bem em sol pleno. Agora no começo, a gente acabou de fazer o plantio. A rega é frequente agora no começo, mas depois a rega é moderada. Ela é uma planta que chega até 5 metros de altura, então ela não vai crescer nas laterais. Até por esse motivo, a gente optou por colocar ela aqui no caminho, na passagem, que não vai atrapalhar. E depois também a gente pode colocar algumas plantas aqui em volta dela, para dar uma cor diferente também. Acredito que ela ficou legal aqui também pela cor que ela tem. Nosso jardim tem bastante verde. E colocamos a dracena tricolor para dar esse efeito também. Quem quiser pode colocar a dracena em ambientes interiores, dentro de casa, desde que pegue bastante luz. Como eu falei para vocês, ela é de meia sombra, só que ela se desenvolve muito bem em sol. Agora totalmente em sombra, não. Então se você quiser colocar aí dentro da sua casa em vaso, ela também é uma ótima opção. A dracena tem outras espécies também. A gente tem aqui a pleomele, que é uma espécie de dracena. Tem vídeo aqui no canal também. E olha só o nosso canteiro. A gente está mexendo aqui no canteiro. A gente tirou aquele espaço que tinha ali para colocar botijão de gás, como a gente não ia utilizar. E a gente está arrumando aqui. Ainda estamos pensando quais plantas vamos colocar aqui nesse canteiro. E a gente teve que mexer aqui também por causa do encanamento, da água da calha que estava caindo e estava enchendo aqui. Então precisava mexer. Como eu falei para vocês, agora a gente vai começar a mexer no jardim. Queremos deixar ele bem bonitinho. Já plantamos essa daqui. Vamos mexer no canteiro. O Léo começou já a pintar aqui os muros. E essa semana também eu tenho que refazer aqui a nossa hortinha, o nosso canteiro. Foi destruído pela nossa reforma. Caiu bastante cimento, então não deu para salvar quase nada. Só a cebolinha que deu para salvar ali. Ainda está o tomate ali, mas o tomatinho vou ter que tirar. Pelo jeito também não vai ter como salvar. E eu comprei algumas coisinhas aqui para a gente poder refazer a nossa hortinha. Cebolinha, que é o que eu mais utilizo. Comprei alface, salsinha. Então eu posso até fazer um vídeo filmando, refazendo aqui o nosso canteiro e postar aqui para vocês. Se vocês quiserem um vídeo da nossa hortinha, comenta aqui, deixa nos comentários, que aí eu filmo e mostro para vocês. E outra coisa também, que eu comentei as nossas palmeiras, que está para chegar, as palmeiras rabo de raposa. Então a gente vai colocar as três aqui. O Léo vai terminar de pintar aqui esse muro. E a gente também tem que refazer aqui. E refazer não, né? Fazer um canteiro aqui também. Então a gente está pensando em colocar a íris, encher de íris aqui, ou moreia. Ou se vocês tiverem outras sugestões para a gente colocar aqui nesse canteiro. Aí vocês comentam aqui também. E outra coisa que a gente vai mexer também nos próximos dias. A gente vai gravar para vocês. A gente está com uma ideia de fazer um cantinho aqui com pedras, um cantinho de buchinhos. Então vai ter bastante vídeo para vocês aí nos próximos dias. Porque a gente vai fazer bastante coisa. Inclusive já compramos aqui os buchinhos. Tem outro lá em cima, que a gente comprou para colocar aqui. Compramos separador de grama, as pedrinhas, manta, tudo para mexer aqui. Então vamos ver o que vai sair, eu e o Léo, o que vamos fazer. E a gente também vai filmar para vocês e colocar aqui no YouTube. E o Léo já está ali nas paredes, já mostro para vocês. E olha quem está aqui. Vai falar oi para o pessoal? Vamos lá para o Léo? Vamos? Vem. Quem falou que o Léo não gosta de paredes, ficou não sei quantos meses na parede lá dentro. Agora ele achou um muro para ele? Não, vamos ver para isso agora. Aí ele vai... Acho que amanhã, né? Acho que ele termina esse muro aqui. E a gente vai fazer tudo isso que eu estou comentando aqui para vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E até o próximo. Tchau!